TV Artilheiro Não vejo assim, eu vejo que o Fortaleza fez um, começou o melhor começo de jogo desde que eu estou aqui, nos seis jogos Criou inúmeras oportunidades, teve chance de abrir o marcador por três ou quatro ocasiões, nos primeiros 20 minutos, sei lá, mais ou menos assim E depois que tomou o gol, aí acho que o Ceará, depois que nós sofremos o gol, né? Aí o Ceará equilibrou o jogo, realmente, o jogo ficou bem mais equilibrado E no segundo tempo, nós com um a menos, nós tínhamos trocado um sistema para tentar adiantar a marcação, né? Em cima do Ceará, mas que a gente teve que remontar, porque com cinco minutos, não sei, mais ou menos isso, né? Acho que o Gustavo acabou sendo expulso, né? Por aí, né? E aí a gente reestruturou o time, logicamente, para tentar manter posse de bola e chegar ao gol adversário Mas nós, mesmo assim, no segundo tempo, propusemos mais o jogo em 10 contra 11 Nós tivemos superioridade de posse de bola, nós tivemos tentativa de ações E o Ceará se fechou bem, eu acho que o mérito do Ceará foi se fechar bem Nós perdemos a referência de área, então nós conseguimos criar as jogadas, as mesmas jogadas do primeiro tempo pelo lado Só que elas não levaram tanto perigo, né? Só levaram perigo os chutes de fora da área, praticamente Porque nós não tínhamos mais aquele jogador de referência dentro da área Mas o time não se acovadou, não faltou equilíbrio, o time jogou de igual para igual Com um jogador a menos contra o Ceará durante os 90 minutos, durante o jogo todo O time foi melhor em boa parte do jogo e eu acho que igualou no segundo tempo Agora, o que vale são os gols O Ceará finalizou duas vezes no primeiro tempo As duas vezes que finalizou, fez os gols Então, merecida a vitória para o Ceará O que você achou do clássico daqui, o clássico do Ceará Em comparação, em relação ao que você viveu no ano passado lá Quando você era treinador de São Paulo e enfrentou o Palmeiras? Achei bem bacana, uma festa muito legal da torcida O que é legal é a divisão do estádio Ou seja, as duas torcidas podem entrar, participar Eu acho isso muito bacana Eu acho que isso é o diferencial Em São Paulo, normalmente é 5%, acho que é isso a carga Mas pouquíssima gente vai ao estádio Então é uma festa de duas torcidas Eu acho que, espero que não tenha acontecido nada de errado fora do estádio Que não tenha havido nenhum incidente Mas é uma festa muito bonita O torcedor do estado do Ceará está de parabéns pela festa hoje Uma pena que nós do Fortaleza não conseguimos sair vitoriosos E sair alegres hoje, a torcida adversária que sai feliz Quem sabe a gente possa mudar isso no segundo turno do campeonato Tendo em vista que parece que as duas equipes estarão Estarão, muito provavelmente, estarão classificadas para outra fase O Rogério, como tem a informação do hoje a partir O quarto da árbitro, o quanto a vez em relação à arbitragem O que protege também do quarto da torcida É uma avaliação, o desempenho do árbitro Chegou a influenciar na arbitragem Eu não consigo, quem pede, avaliar árbitro Quem pede é muito, não é muito legal Porque você parece que tira o peso, joga nas costas É só o único lance que me gera dúvida E na minha opinião, eu achei que foi um pênalti no Alípio Porque o Alípio sobe para a bola O jogador do Ceará Ele vem com as duas mãos no Alípio No peito do Alípio e empurra o Alípio E o agravante disso é que a falta foi dentro da área Ele paralisa a jogada com a bola na bandeirinha de escanteio Se eu não me engano, era o Pio que tinha pego a bola na bandeirinha de escanteio Mas ele dá a sequência do jogo já no bico da grande área Sem sequer chamar um jogador do Fortaleza para perto Para poder devolver a bola para o Ceará Ou coisa assim, ele joga a bola para o jogador do Ceará E junto a isso tem a falta de atenção nossa De deixar um jogador do Ceará livre, aberto na ponta Também a gente não pode tirar a nossa culpa no gol De ter um jogador do Ceará livre numa bola lançada Então foi esperteza por parte do Ceará Eu acho que uma falha da arbitragem Mas está sujeito a acontecer aqui Eu acho que a gente não vem aqui Poderia ter sido um pênalti, um a um E saiu o 2x0 naquele momento do jogo Mas faz parte do jogo Eu não tenho que ofender ou criticar o hábito que nós perdemos por causa do hábito Não tem nada a ver isso Acho que esse erro era um lance que poderia ter sido marcado o pênalti E a sequência do lance Talvez ele poderia ter feito da maneira correta Onde a bola foi paralisada Ele deveria ter dado início Onde a bola foi paralisada Ele deu início 10, 15 metros para frente Onde a bola foi paralisada Que foi com o pio quase na bandeirinha de escanteio Quase saiu a bola Ele recupera a bola E ele paralisa o jogo naquele momento E com a Lipe fica caído no chão O Rogério teve também a discussão do Gustavo Você acha que foi injusta E talvez você tenha perdido o poder de fome Ah, sim É, quando saiu o Gustavo Eu, assim O lance, ele já toca a bola o jogador do Ceará Se eu não me engano E o Gustavo Me parece que pisa no pé do jogador do Ceará Eu não consigo No computador, na tela Não tem a imagem Tão boa para ver se é um pisão proposital Ou se ele vem na corrida E sem querer pisa Eu acho que até a opinião de vocês vale mais que a minha Nesse momento Eu talvez chegando em casa e vendo pela televisão Possa te dar uma opinião Então eu não vou manifestar Eu acho que houve a falta Acho que sim Se era passível para um cartão amarelo ou vermelho Vai muito da interpretação de vocês, do juiz Eu vendo em casa Eu posso te dar uma resposta numa terça-feira Quando encontrar com vocês Até uma resposta melhor E com mais base pela imagem da televisão Uma imagem mais aproximada Mas o juiz optou pelo cartão vermelho E sem dúvida nós perdemos Ele que tanto nos ajudou E foi tão importante em todos os jogos Hoje ele infelizmente Não teve presente na parte final do jogo Onde a gente criou as jogadas E aí não conseguia mais achar a referência na área Mas foi muito importante em todos os outros jogos Acontece Vai estar fora do próximo jogo também Contra o Guarani de Juazeiro Mas faz parte do jogo Infelizmente nós tínhamos mudado o sistema de jogo E naquele momento tivemos que recuar Voltar com o sistema do primeiro tempo E com a perda de um jogador importantíssimo Uma referência nossa dentro da área O primeiro que a bola parada do Ceará é boa Eles tem uns 3 ou 4 jogadores que batem muito bem em escanteio Tem o Pio que bate de todo jeito na bola E tem mais o Juninho que estava no banco Bate muito bem O Ricardinho bate muito bem Eles tem vários jogadores que batem muito bem em escanteio Nem é um time tão alto assim, né? Tem um zagueiro com 1,90m O Elton que tem 1,85m, 1,84m Por aí São os jogadores mais altos O Pedro Ken também que é um jogador Por volta de 1,80m Não tem tantos Acho que foi que fez o gol, né? Foi o Pedro Que puxa O primeiro Dividiram, né? Da onde eu estava assim Não dava para ver exatamente quem fez Eu sei que foi no primeiro pau Nas costas entre o Bruno e o Gustavo, né? Então nós tínhamos marcado bem essa jogada no treinamento do primeiro pau Tivemos a desatenção no jogo A bola parada, ela de fato muda o jogo, né? A gente que estava tão bem com a bola rolando Na bola parada, nós tomamos o gol E aí que o jogo equilibrou O Ceará se soltou um pouco mais, acredito E nós tentamos um pouco Ficamos um pouco afoito para tentar o empate E perdemos aquela condição de posse de bola Melhor que a gente tinha no começo da partida Então, um gol de bola parada Ele, infelizmente Ou te traz muitos benefícios dentro do jogo Ou quando é contra você Ele traz alguns prejuízos Talvez nós fomos um pouco afoitos para tentar empatar E perdemos a precisão de passe De jogadas, de triangulações Como a gente vinha tendo antes de sofrer o gol Ok? Obrigado TV Artilheiro